Olá, o Brasil tem mais de 94 milhões de internautas. É o quinto país do mundo em conexões com a rede, que podem ser feitas através de computadores, notebooks, celulares, televisores e até mesmo de eletrodomésticos, como geladeiras. Mas tanta modernidade exige muita atenção durante o acesso, principalmente em lan houses e redes de Wi-Fi sem proteção. A descoberta de senhas de acesso às redes sociais, e-mails, contas bancárias e cartões de crédito podem significar grandes prejuízos à sua vida. Como lidar com situações como a vivida pela atriz Carolina Dickmann, que teve fotos íntimas roubadas do próprio notebook e divulgadas na internet? O que diz a nova lei sobre crimes virtuais? Até que ponto devemos expor nossas vidas através das redes? Onde recorrer quando sofremos abusos cometidos pela internet? Essas e outras respostas nós vamos saber agora, no Justiça em Foco, um programa da Just TV, a TV do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Mais de 50 milhões de pessoas acessam regularmente a internet no Brasil. Desses, 38% acessam a web diariamente. Com tanta gente, com tanto tráfego de dados via internet, o cuidado tem que ser redobrado. É para falar sobre a nova lei que pune os crimes cometidos via rede, que convidamos o juiz de direito Marcelo Lagrota, o promotor de justiça Ivan Machado, e o especialista em segurança digital Rodrigo Nejmi. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês. E eu começo mostrando para todos nós uma matéria que foi produzida pela nossa Central de Jornalismo. Vamos acompanhar. Foram seis meses de muitos transtornos, além da sensação de insegurança que desencadeou um distúrbio psicológico. Naquela época, eu estava me recuperando de uma síndrome do pânico, por um outro motivo. E quando isso aconteceu, a síndrome voltou, eu voltei a ter crises. Eu voltei ao psicólogo, eu já tinha parado de fazer terapia. Eu voltei ao psicólogo, voltei a tomar calmante, porque eu estava com medo mesmo de sair na rua, porque eu achava que tinha um tempo todo alguém olhando, alguém perseguindo, alguém... Porque se faziam isso por e-mail, pela internet, poderiam muito bem fazer, enfim, aqui fora, né? A jornalista de 25 anos prefere não mostrar o rosto com medo de que, de alguma forma, o ex-namorado se reaproxime. Foi ele quem, há três anos, roubou suas senhas de e-mails e redes sociais. Hoje, ela tenta se proteger ao máximo para não ser vítima novamente. Eu mudo de senha todo mês, tenho uma data predeterminada para isso. Quando eu mudo essas senhas, eu me preocupo em colocar letras maiúsculas, minúsculas, misturadas, com números também associados. Quando você esquece a senha, tem aquelas perguntas, né? São perguntas para você tentar se identificar. O nome da mãe, o nome de escola, não colocar nada muito óbvio. Se o crime tivesse sido cometido hoje, nossa personagem estaria protegida pela nova lei de crimes digitais, que ficou conhecida como Lei Carolina Dicma. 36 fotos íntimas da atriz foram parar na internet depois que a artista teve a caixa de e-mail invadida por hackers. Os responsáveis pela invasão tentaram extorqui-la, mas foram presos em maio de 2012 no interior de São Paulo. Na verdade, o dono do equipamento tem que tomar algumas precauções para que possa ter direito à lei, uma vez que isso se trata de privacidade, não só de privacidade, como de segurança digital. Então, se você tem antivírus, se você usa uma senha no seu computador, se você tenta de alguma forma, de alguma maneira, proteger seus bens, você vai ter direito a eles. Mas se você não entende ou às vezes não protege seus arquivos direito, você às vezes não vai poder reclamar porque você tem que mostrar à justiça que tomou as precauções, mas foi invadida, houve uma invasão direta do seu computador, do seu bem, da sua vida pessoal, propriamente dita. Aprovada e sancionada pela Presidência da República entrou em vigor em abril de 2013. A lei inclui no novo Código Penal o artigo 154-A, que pune, com detenção de até dois anos, o indivíduo que invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou mesmo instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Esta pena pode ser ampliada se o crime for praticado contra o Presidente da República, governadores e prefeitos, Presidente do Supremo Tribunal Federal, Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia Legislativa de Estados, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ou de Câmara Municipal, ou Dirigente Máximo da Administração Direta e Indireta Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal. Eu acho que, querendo ou não, você ainda pode estar sujeito, porque sempre tem alguma coisa, né? Eles sempre descobrem alguma coisa nova. Mas eu me sinto mais tranquila mesmo assim, fazendo o que eu posso fazer. O que eu puder fazer, o que estiver ao meu alcance, eu vou fazer, entendeu? E aí eu consigo dormir mais tranquila. Doutor Lagrota, essa lei chega em um bom momento? Nosso Código Penal é de 1940. Obviamente, no século passado, não se cogitava em crimes praticados pelo meio virtual. Então, a lei chega em um bom momento, na medida em que passamos a ter uma regulamentação de um crime, agora, dentro do Código Penal, com a inserção de, como vimos aí, o histórico de elaboração da lei, até chegarmos a essa reforma pontual do Código, do nosso Código Penal. Portanto, três artigos foram simbolicamente representados e alterados para incluir essa proteção para o nosso cidadão comum e dono de empresa e a pessoa que tem a sua imagem. Enfim, a comunidade geral. Então, ela é bem-vinda, na medida em que ela traz agora uma matéria específica dentro do Código Penal. Doutor Ivan, quais são as vantagens da lei Carolina Dickmann? A vantagem principal da nova lei é que nos permite traçar um programa de investigação e repressão ao crime cometido através da internet. Lógico que a lei demorou muito tempo no Congresso para ser aprovada. Há um projeto de Código Penal que também inclui crimes cometidos através da internet e que possivelmente pode, se for aprovado nesse ano, no ano que ele vai alterar alguma coisa com relação a isso. Mas o fundamental é que temos um instrumento que justifica a repressão do crime cometido através da internet. A lei deixa em aberto alguns pontos. Por exemplo, os serviços de investigação, eles ficam prejudicados, doutor Lagota? Necessariamente, não. A lei visa agora proteger os crimes que vêm a ocorrer e, obviamente, que existirão alternativas de necessidade de intervenção judicial, autorizações, mas o que a lei busca é reprimir exatamente a conduta que seja praticada no meio digital. Então, a investigação, de modo algum, fica prejudicada porque o Código Penal nem trata dessa matéria, não coíbe essa forma de investigação que, obviamente, vai continuar existindo, obviamente, com autorização da justiça. E você, Rodrigo, que lida com segurança digital, quais são os principais problemas de segurança na web? Olha, a gente sabe que cada vez mais usuários usam e também é importante lembrar que cada vez mais cedo crianças, adolescentes também usam e também pessoas que não têm tanta escolaridade e, às vezes, são vítimas fáceis para criminosos que se aproveitam da ignorância dos usuários e usam as brechas. Como, por exemplo, a lei, ela é pontual, ela traz alguns aspectos. Agora, a gente tem que sempre lembrar que a dinâmica da internet é muito viva e a gente tem que tomar cuidado com coisas muito pontuais no universo de grandes transformações e transformações muito rápidas. Como, por exemplo, o fato de você ter muitos usuários que nem sequer colocam senha nos seus dispositivos, sejam eles celulares ou, agora, televisões digitais que têm acesso à internet ou mesmo geladeiras e outros aparelhos domésticos que têm acesso à internet sem nenhuma senha. Por exemplo, a lei já não cobriria esse tipo de acesso a esses dispositivos sem senha, por exemplo. Então, são muitas questões, principalmente aquelas que envolvem crianças e adolescentes que usam e expõem voluntariamente as suas imagens e depois tem um dano causado pelo mau uso daquelas informações, como também adultos. Então, no caso de um aparelho desse não ter senha, a lei não cobre, no caso de haver algum tipo de crime contra esse cidadão? Há imprecisões, porque os doutores aqui sabem melhor do que eu, a lei trata de invasão, de quebra de dispositivo protegido. Ou seja, quando você não tem um dispositivo protegido, supõe-se que ele está livre e aberto, disponível para outras pessoas. Algumas pesquisas mostram que grande número de usuários de internet sequer mudam a senha padrão dos seus modems de Wi-Fi nas suas casas e isso permite com muita facilidade acesso de estranhos. Ou mesmo o celular, que não tem nenhuma senha. Alguém que encontra isso na rua pode conferir as fotos, os vídeos e os dados. Então, a educação digital no nosso país ainda está muito atrasada. Sem dúvida. Esse é um ponto que eu gostaria de destacar. A gente, na Cefrenet, tem tentado contribuir com as políticas públicas nesse sentido. Sem dúvida nenhuma, a lei é importante, cresce o número de usuários, precisa crescer também o amparo jurídico, mas é fundamental que a gente tenha também oferta de informação, de prevenção, de educação para a cidadania digital. Para o cidadão conhecer os seus direitos e também os seus deveres diante das novas tecnologias. É vital que a gente fortaleça isso nas escolas, nas famílias. A lei tem um efeito pedagógico importante. Promover a discussão, tampar algumas brechas, mas, fundamentalmente, a gente não pode deixar de lado a promoção de um uso responsável, consciente, sem esquecer das crianças e adolescentes que parecem saber muito, mas são crianças. E elas não pensam na gravidade dos crimes que podem acontecer. Elas pensam em se divertir, em se comunicar. Então, sem dúvida nenhuma, a lei precisa ser complementada, não só com a educação, mas também com estruturas para que o cidadão se dirija e, concretamente, consiga ter um amparo das autoridades quando uma situação concreta acontece. E o senhor é isso? Eu queria só chamar a atenção com relação a isso. O Ministério Público Estadual tem um núcleo de combate aos crimes cibernéticos, o NUC-Ciber, cujo temos o e-mail, inclusive, para denúncias do cidadão que quiser ofertar notícias de crimes cometidos, pode ser feito via e-mail nucsiber.mp.ba.gov.br. O senhor repete para a gente, por favor? NUC-Ciber, N-U-C-C-I-B-E-E-R. Com relação a isso, eu já andei discutindo assim com... eu assumi recentemente essa área, mas já andei discutindo com alguns assessores nossos, eu entendo que nesse caso a lei exige o quê? Que haja, como o Rodrigo colocou, uma proteção de senha no dispositivo informático. Não necessariamente no computador, nem falo de dispositivo informático. Ora, no entendimento que nós tomamos, assim, muito rapidamente, nós do Ministério Público Estadual, nós vamos entender que se houver se houver a subtração de dados que causem algum prejuízo à vida, nós vamos encarar isso ou como furto ou, eventualmente, como estelionado. Porque se você saiu dali, a gente pode procurar outras condutas que essa conduta praticada, esse comportamento, se adeque, pode não ser adequado ao crime informado propriamente da lei Carolina Dickmann, mas pode se adequar a um crime de furto, que é subtrair coisa ali a móvel. O grande problema da questão do furto é exatamente um caso específico. O furto, ele implica numa subtração. E no caso do meio digital, o grande problema é que o bem móvel a ser retirado, ele, de fato, continua. As fotos continuaram no computador da atriz. Então, na verdade, não se amoldaria ali no tipo penal do furto. Então, por isso, essa nova lei traz essa importância, na medida em que ela disciplina especificamente um fato que seja no meio digital e que, efetivamente, não tenha sido subtraído da pessoa. Ela continua com os seus bens ali, desfrutando, e essas fotos, ou documentos, ou cartas podem ser divulgadas mundialmente. Eu creio que não caberia nessa perspectiva de que não enquadrando seria o furto. No caso, o Ministério Público do Estadual vai se encarar no seguinte sentido. No primeiro momento. O bem jurídico protegido foi violado. A intimidade da pessoa ou os programas que ele tinha lá, podem ser programas outros que sejam importantes economicamente também. Não necessariamente coisas pessoais. Pode ser uma foto, como foi no caso da Carolina Dico, mas pode ser também... Uma fórmula. Sei lá, uma forma, uma invenção, um desenho industrial, alguma coisa desse, um documento, um livro que a pessoa escreveu. Então, ora, o bem jurídico protegido, no caso, é o quê? É aquele bem lá que o cidadão tem no seu computador. É a minha foto que está lá no computador. É a sua foto que está lá no computador. Então, a lei visa o quê? Proteger esse bem. Ninguém sem minha autorização ou sua autorização pode acessar esse bem. Então, no momento que você acessou, subtraiu isso, jogou na rede, e você, mesmo que não tinha dispositivo nenhum, nós vamos encarar que houve um delito e vamos processar bem consigo. Ok, o assunto é bastante polêmico, instigante. Nós vamos continuar conversando sobre segurança na internet no próximo bloco. Você está assistindo o Justiça em Foco, que dá uma paradinha para o intervalo. Voltamos já. Produzir mais em menos tempo. O que tanto se busca nos dias de hoje é exatamente uma das vantagens que o SAGE pretende oferecer a você. Celeridade. Afinal, com a virtualização dos processos físicos, ficou muito mais rápido e prático consultar a íntegra dos autos processuais. Os benefícios para a rotina jurisdicional e administrativa são evidentes. Redução de até 70% no tempo de tramitação dos processos, bem como de 98% em média no ajuizamento de processos de execução fiscal. Outra facilidade desse sistema de automação da Justiça é o voto provisório. Ele torna mais célebre as sessões de julgamento por conta de disponibilização antecipada dos votos proferidos pelos desembargadores. Tecnologias avançadas garantem a integridade e a segurança dessas informações, assim como da validade jurídica dos documentos eletrônicos. Mais ágil, moderna e transparente, a prestação jurisdicional tende a consumir menos insumos. Daí a redução de custos com papéis, contribuindo para a preservação do meio ambiente, tão essencial para o nosso bem-estar físico e mental. Só para que se tenha uma ideia, a cada conjunto de 170 processos digitais, uma árvore é poupada. Tantas vantagens e resultados positivos só poderiam se refletir na expansão do SAGE, que a cada dia, por todo o país, consolida uma nova cultura de trabalho, muito mais moderna e eficaz, além de democrática, pois facilita a você, cidadão, o acesso à justiça. Uma justiça em sintonia com os novos tempos. Ter uma segunda chance é uma oportunidade que nem todos têm. Eu estou tendo e agarrei com toda a minha alma e toda a minha dedicação. O programa Começar de Novo tem essa função. Contribuir para que aqueles que um dia cometeram um crime possam se erguer e voltar à sociedade com oportunidades iguais. Eu agora vou dizer bem sinceramente. Eu bato no peito e digo, agora sou gente. Eu tenho uma profissão, eu trabalho, eu me sinto igual a todo mundo. Se você é empresário, conheça as vantagens de ser um apoiador do programa Começar de Novo e contribua para uma sociedade cada vez mais justa e igualitária. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Lado a lado com a cidadania. Estamos de volta com o Justiça em Foco. Hoje abordando o tema Direito Digital, Lei Carolina Dickmann. Aqui no nosso estúdio, direto da sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, estão o juiz de direito Marcelo Lagrota, o promotor de justiça Ivan Machado e o especialista em segurança digital Rodrigo Negem. Doutor Ivan, o que pode ser prova para que a justiça apuna alguém que hackeou a senha pessoal de uma pessoa, por exemplo? A prova digital, ela pode ser, por exemplo, a utilização dos IPs, os logs de acesso e todos os demais arquivos e caminhos que ficam no computador ou ficam nos provedores. Então, nós temos softwares internacionalmente reconhecidos para certificar a prova digital colhida. Nós temos, inclusive, o Laboratório da Polícia Civil da Bahia, um dos mais comprados no Brasil nessa matéria de perícia de informática. Então, com relação à prova, nós temos também um trabalho de inteligência que se faz quando o criminoso usa, por exemplo, uma La House. A gente faz um trabalho de inteligência junto com a polícia, junto com o núcleo de inteligência do próprio Ministério Público para levantarmos a autoria do crime cometido. Então, a prova, eu diria assim que é um dos crimes mais difíceis do réu destruir a prova toda, porque depende de um trabalho assim, seria assim, fora do comum ele evitar isso. Então, nós temos condições de apurar, de investigar e de provar isso. E, assim, com relação à parte técnica, acho que o Rodrigo pode colocar uma espécie. Há sempre rastros, Rodrigo? Sim, é inevitável que no mundo digital a gente deixe rastros, rastros digitais. E esses rastros digitais são multiplicados em cópias ao infinito, praticamente. Sem dúvida nenhuma, há também técnicas de burlar e apagar certos rastros, que são problemas muito sérios hoje na internet e a dificuldade de investigar, por exemplo, quando criminosos usam o que se chama Deep Web. Mas é importante lembrar também, além do que o doutor já comentou, a importância do usuário ajudar as autoridades quando ele é vítima, de manter aquele e-mail, por exemplo, de alguém chantageando, dizendo, olha, eu tenho os seus dados, se você não me der dinheiro, quando há esse tipo de chantagem, estelionato, o usuário gravar, por mais que, às vezes, a gente fica muito preocupado, apaga no desespero, é importante o usuário gravar essas informações, seja um e-mail, uma mensagem SMS, seja uma publicação indevida das suas imagens num site, grave o endereço daquela página, mesmo se for numa rede social. E é importante gravar isso também no próprio computador, porque você tem, por exemplo, num site como o Facebook, ou o Orkut, um número gigantesco do endereço da página, não é apenas uma letra, são vários números. Então, é importante que o usuário grave, passo a passo, todas as informações, para que, quando ele busca as autoridades, facilite muito o trabalho da perícia e pode dar uma certa serenidade ao processo. A gente tem tentado fazer essa educação do usuário, inclusive, fornecendo esse passo a passo na internet, para quem quiser depois ver passo a passo também, além do site do próprio Nuke Cyber, do Ministério Público, também tem lá no denuncie.org.br, a gente dá algumas instruções para esse tipo de crime, mas também para outros tipos de crimes, como, por exemplo, crimes contra crianças, ou racismo, enfim, que essa lei não cobre, mas já há outras leis previstas que permitem que o cidadão lembre, dentro ou fora da internet, violações de direitos devem ser denunciadas e as autoridades estão aí para poder fazer valer a cidadania e os direitos humanos também nesse espaço digital. Doutor Lado Grota, quando o roubo da senha acontece nas máquinas de um posto de gasolina, de um restaurante, a responsabilidade de criminal é de quem? É do dono do estabelecimento? É a responsabilidade criminal com a nova lei, 12.737, do ano passado. Essa responsabilidade criminal é especificamente daquele que realizou o fato, que implantou um equipamento de cópia, de senha ou de clonagem de cartões. Então, a nova lei traz exatamente também mais uma inserção. O artigo 298 do Código Penal, ele passa a ter um parágrafo que exatamente trata agora o cartão de crédito, que outrora não tinha disciplina nenhuma, e o cartão de crédito agora passa a ser, sim, um documento para efeitos criminais, documento esse particular, e por conta disso, esse documento passa a ser agora abraçado também pelo direito penal. Então, quem clone vai responder, sim, e o dono do estabelecimento no âmbito civil. Se for comprovado que é um funcionário seu, algum empregado da casa, e, portanto, aí a responsabilidade é objetiva, o direito civil trata da matéria e ampara aí o consumidor numa relação objetiva. Não precisa comprovar que houve culpa ou que alguma relação, e ele tem o direito de ação regressiva contra esse possível infrator, se for de um vínculo empregatício com esse estabelecimento. Vamos agora às ruas ouvir a população que tem muitas dúvidas sobre o assunto. Gostaria de perguntar se é crime uma namorada pega o celular sem autorização. Tem muitas mulheres que, às vezes, por ciúme, elas querem, né, ter acesso. Rodrigo, você teria uma resposta para o nosso amigo? Olha, essa pergunta traz à tona um grande debate, não só no Brasil, no mundo todo, que vai além até da lei que eu não digo, que é em relação à privacidade na internet. Até onde o que a gente faz na internet é privado, é público, e quais são os limites de controle e de acesso a essas informações. Então, é importante diferenciar. Uma coisa é você olhar a página do seu namorado, da sua namorada, ou da ex, que seja, no Facebook. Se você tem acesso ao Facebook, aquela pessoa expôs lá no Facebook, no perfil dela, aquelas informações, ao publicar no Facebook, a própria palavra diz, você tornou público. Então, dá uma espiadinha na vida das outras pessoas nas redes sociais. Isso, a princípio, não é nenhum problema. Agora, você, por exemplo, pegar o celular de uma pessoa que tem a senha e entrar naquele celular para ver as fotos, para ver os filmes e bisbilhotar literalmente, há aí sim uma violação de privacidade. Há aí também, pelo caso agora com a nova lei, quando há, de novo, a questão da senha, quando há a violação de uma proteção, ou seja, se havia uma senha no celular daquela pessoa e você sabia a senha e usou a senha para desbloquear, aí sim já poderia ser enquadrado como uma invasão e que você violou o direito. A mesma coisa, entrar no, como se diz, hackear o Facebook. É importante lembrar até que hackear não é o termo mais adequado para falar de ações criminosas. Até porque tem hackers que promovem cidadania e promovem tecnologia, inovações muito inteligentes que ajudam inclusive as autoridades. É o cracker que é o criminoso. Então, muitas vezes são adolescentes, crianças, às vezes que sabem um pouco mais tecnicamente, invadem o Facebook ou uma rede social de alguém. Essa invasão, você descobrir a senha de alguém e usar essa senha descoberta para ver a vida da pessoa, isso se enquadraria na lei que a gente está discutindo e seria uma violação de direito. Mas aí vale a pena voltar. pensar bem antes de publicar, porque aí não tem violação. Se você escolheu publicar, achou que estava publicando só para os amigos, aquilo caiu na rede e é público. Lembrar que a internet é uma praça pública hoje com 2 bilhões de pessoas no mundo. No Brasil são a imagem 90, mas uma vez que você publicou, você abre o direito das pessoas usarem de alguma forma. Nós temos uma segunda pergunta, vamos voltar às ruas. Qual a pena para quem comete esse tipo de infração, esse tipo de invasão de privacidade? Bem, doutor Lagrota, quais são as penas? Os artigos são 154A, 154B. As penas variam de um, de três meses, desculpe, de três meses a um ano, a pena máxima, e também de três meses a dois anos em determinadas situações que envolverem autoridades, há previsões de causas de aumento de pena, se for divulgado ou destruído algum segredo ou algo de individualidade, também há previsão, inclusive, de aumento dessa pena de dois anos. A multa é prevista? Também, a multa também é prevista e será também bastante utilizada. E no caso de adolescentes, que a gente vê que é muito comum crianças e adolescentes terem um conhecimento maior sobre a informação, que acabarem cometendo esse tipo de crime. O que acontece? Normalmente, também serão alcançados. Não no âmbito penal. Temos uma legislação específica, que é a Lei 8.069, datada de 90, e o menor, o adolescente, aquele que tem de 12 até 18 anos, ele fica enquadrado como ato infracional, correlato a um cybercrime. Ele, na verdade, menor de 18, não pratica crime. Mas ele vai ser também ali abraçado pela hipótese como ato infracional, correlato a esse crime previsto no artigo 154, por exemplo, 154A ou 154B. Vamos agora a uma última pergunta. Qual o procedimento que eu devo realizar se algum documento meu for violado na internet? Doutor Ivan, quais são os canais que as vítimas podem recorrer? Nós temos basicamente com relação à parte criminal, nós temos o NUC-CIVA, que é o nosso grupo, do Ministério do Estadual, cujo e-mail eu já divulguei, já foi divulgado durante a nossa conversa. E temos também um NUC na Polícia Civil, aqui do Estado da Bahia, aqui em Salvador, comandado pelo delegado Charles Leão. tem também a nível privado de organização não governamental a CFNET, que faz um trabalho muito importante sobre isso também. O próprio Tribunal de Justiça também recebendo notícia de crime na internet deve enviar para o Ministério Público e para a Polícia. Então, basicamente, nós temos lá no Ministério Público um grupo, esse núcleo, que faz esse trabalho de coordenação com todos os promotores criminais do Estado da Bahia, da capital e do interior, investigamos, damos um suporte técnico para que as ações de repressão ou crime sejam mais eficientes. Porque nós queremos o quê? Que o vestido da lei seja um atingido, ou seja, protegendo os direitos do cidadão que são violados através da conduta dos criminosos. Você está acompanhando o Justiça em Foco, que hoje aborda o tema Direito Digital, Lei Carolina Dickmann. Nós vamos parar, mas é rapidinho. Voltamos já. A Lei Maria da Penha completou seis anos, mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada cinco minutos no Brasil. Por ano, mais de quatro mil são assassinadas. A cada três atendimentos de violência notificados no SUS, dois são de mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. Violência contra a mulher. Você pode combater a impunidade. Ligue 180. A cada oito minutos, uma criança é vítima de abuso sexual. Só em 2012, mais de 60 mil novos casos foram denunciados em todo o país. E 48% dos casos de agressão a essas crianças e adolescentes foram praticados por integrantes da própria família. Diga não à violência sexual contra crianças e adolescentes. Denuncie. Ligue 0800 071 3020. A ligação é gratuita e você não precisa se identificar. Estamos de volta com o Justiça em Foco. Hoje discutimos Direito Digital, Lei Carolina Dickmann. Com a gente, o juiz de direito Marcelo Lagrota, o promotor de justiça Ivan Machado e o especialista em segurança digital Rodrigo Nesmi. Vocês poderiam traçar um perfil desse tipo de criminoso quem comete um crime virtual? Olha, é bem difícil ter um retrato único. O perfil seria múltiplo. É múltiplo, sem dúvida nenhuma. Tem pessoas que são maliciosos, estelionatários, chantageistas, que já, muito antes da internet, já procuravam brechas para poder cometer golpes e começam a se apropriar também da internet para encontrar vítimas mais fáceis, digamos assim, que são mais vulneráveis. Mas também a gente começa a ver cada vez mais um perfil técnico. pessoas que têm algum domínio de tecnologia, pessoas que têm alguma formação que seja autodidata, mas que têm um conhecimento técnico e que conseguem, às vezes, elaborar grandes golpes e grandes estratégias de invasão, inclusive aproveitando algumas brechas da lei para se isentar da responsabilidade de dizer, não, eu só simplesmente acessei algo que estava disponível sem proteção. Então você tem aí esse perfil diversificado, inclusive também muitos jovens, às vezes, na ingenuidade, outros muito na esperteza, mas também se aproveitam no seu conhecimento técnico para tirar proveito às vezes dos colegas da escola, do colega da faculdade. Então, na minha opinião, acho que é um perfil muito diversificado, não é, doutor? Exatamente. São vários tipos de pessoas. É verdade. Inclusive, tem o perfil tradicional também, as várias máfias que cometem crime na internet também, a questão do tráfico de pessoas, de mulheres, principalmente, também tem uma atuação nisso das várias máfias, a máfia tradicional, a máfia russa, a máfia chinesa, japonesa, a colombiana, né? E as velhas também, as diversas máfias estão no crime também, cibernésimo. Pode passar, inclusive, por perfil de um adolescente. Exatamente. Então, de um maior, até mesmo, um adolescente infrator também. E por falar em adolescente, doutor La Grota, no caso de um pai, pegar a senha de um filho e acessar seus documentos pessoais, seja a caixa de e-mail, as redes sociais, isso que se configura também em crime? É, o direito civil e o direito penal, eles trazem certas garantias para os pais. E na medida até de proteção também, eles têm um dever, o dever de corrigir, de exemplar. Então, sobre esse aspecto, poderia ser até uma conduta não criminosa, porque ele está ali não com o interesse que a lei busca proteger, que é exatamente prejudicar, destruir. então ali o foco, a finalidade do pai não seria causar nenhum benefício ou malefício próprio, nem prejudicar o seu filho e muito menos estar ali causando prejuízo econômico ou até outro e simplesmente corrigir. Só complementando isso, na verdade, você tem uma vantagem ilícita que o autor do crime busca, né? No caso do pai, ele não tem vantagem ilícita ao acessar a conta do filho. Até porque o nosso artigo agora, o 154A, ele é meticuloso. Ele fala invadir equipamentos com a defesa, no caso a senha, qualquer dispositivo de segurança, mas com o fim de obter alguma vantagem indevida. Não creio que o pai aí estaria não mais passando até um exercício regular de um direito de estar ali corrigindo, educando o seu filho. portanto, eu não creio que seria esse o entendimento dos tribunais numa situação como a relatada. Eu acho que gostaria só de complementar o que o doutor fala também para a gente lembrar que mesmo que essa intenção não seja criminosa, vale a pena os pais avaliarem bem porque a criança ou o adolescente também tem direito à vida privada. Claro que o pai pode em algum momento se aproximar e monitorar no intuito da proteção, mas a gente aconselha inclusive que o pai acompanhe essa vida online dos seus filhos não invadindo, não precisa invadir. Talvez até criando uma senha junto, lembrando como uma praça pública, você leva o seu filho numa festa, você leva o seu filho à praça, à praia, leve o seu filho também à internet. Se for preciso, você tem a senha do teu filho, mas de uma forma transparente para que a relação de confiança garanta mais segurança para a criança ainda e não aquela coisa de você ter que invadir ou mexer nas coisas escondidas do filho. Ou ele se sentir monitorado sempre, que é um risco para o desenvolvimento. Não, Rodrigo? Tem que ter essa relação de confiança e de entrosamento com o seu filho, com a sua filha. Isso é fundamental. Até mesmo se for um caso buscar um acompanhamento. E um ponto importante também seria dos pais causarem ali um certo preparo para criar filtros. Então, o filho não ter acesso a material pornográfico ou estar exposto a determinados sites indevidos à sua faixa etária. e, portanto, essa criação de filtros ela traz uma educação também na rede e um cuidado, um olhar especial, já que o mundo hoje é virtual. Até os tribunais estão trabalhando nesse sentido. Os processos deixarão de ter papéis, serão virtuais. E, portanto, nós estamos nos preparando também, nos educando para essa realidade do novo século. E qual caminho vocês apontam para uma segurança digital? Uma segurança digital eficaz? Olha, eu arriscaria voltar a dizer assim, uma vez por todas o cidadão precisa entender que ao entrar na internet, por mesmo que ele esteja sozinho no seu celular, trancado no banheiro, num lugar escondido, ao entrar na internet ele está entrando num grande espaço público que tem mil oportunidades, milhares de oportunidades, mas como outro espaço público também oferece riscos. É desfazer um pouco aquele mito de que a internet é um mundo mágico, um mundo independente daqui da nossa realidade. Para uma criança, para um adolescente, a internet é como a continuação do pátio da escola, é a continuação do play do prédio, é a continuação da praça do bairro. Então, ali naquele espaço digital também valem todas as leis, como valem os deveres e os cuidados. Você não conversar e fornecer informações nem para pessoas, nem para empresas que você nunca ouviu falar, não conhece. Imagine que alguém chegue na sua casa, bate na porta e diz olha, me dê seu cartão de crédito, seu telefone, seu endereço, seu CPF, você não fornece assim voluntariamente para qualquer pessoa. Mas, às vezes, na internet as pessoas fazem isso, porque acham que ali na internet é um mundo diferenciado. Então, ter esses cuidados básicos, pensar bem antes de publicar, pensar muito bem antes de fazer uma compra, colocar senhas nos seus dispositivos, isso é fundamental. No celular, mesmo na geladeira que vem a ter internet, na televisão, muitas pessoas têm televisão com a internet sem senha. E a senha do modem Wi-Fi, por exemplo, quem usa Wi-Fi em casa, tomar cuidado não só na lan house, mas também no Wi-Fi, do shopping, da praça, da rua, do aeroporto, que às vezes podem ser interceptados por criminosos. Só uma coisa que eu diria é o seguinte, se fala muito de crimes na internet, mas a gente tem que tomar cuidado para não associar a internet com algo perigoso. A internet, ela é muito mais um espaço ainda de oportunidades do que de crime. Então, não é aquela ideia de que a internet é mais perigosa do que outros espaços. Certamente não. A internet, como espaço público, vai ser aquilo que a gente fizer dela. Então, cabe a nós, usuários novos e antigos, cuidar desse espaço público para que seja um espaço próprio para todo mundo frequentar com saúde, com alegria, fazer relações comerciais, estudar, enfim. Cabe a gente tomar conta desse espaço para ser menos perigoso. Eu acho que essa colocação do Rodrigo é muito importante. Prevenção é a melhor arma para se evitar o crime. é melhor para venir, custa mais barato, é mais fácil você instalar o seu dispositivo de segurança, sua sena, os seus equipamentos, os seus tablets, os seus computadores, os seus notebooks. Então, isso é fundamental. É prevenção, ter um comportamento proativo no sentido de buscar antivírus e outros programas que existem para proteger o cidadão. acho que isso é meio caminho, tanto quanto você não pode também sair se expondo assim como o Rodrigo colocou. Ora, veja bem a casa das redes sociais. Você não vai pegar uma foto sua, se expondo e colar no mural do seu trabalho. Você não vai fazer isso. então, quando você for publicar textos, fotos e outras coisas, pense duas vezes, olha, eu colocaria isso no mural da minha empresa, do meu trabalho. Então, é importante ter essa ideia assim de prevenção. Tanto quanto você não vai sair, o cidadão não vai sair à noite num local perigoso de madrugada sozinho, pronto a ser assaltado, sei lá. Então, essas prevenções tem que ter também na internet. Isso é fundamental. senhores, o tema é muito bom. Eu agradeço o esclarecimento, as informações que vocês trouxeram, mas infelizmente o nosso tempo acabou. O Justiça em Foco de hoje termina aqui. Esperamos ter contribuído para ampliar o seu conhecimento sobre o assunto do direito digital. Colabore, envie sua sugestão de pauta através do e-mail que aparece aí em sua tela. E lembre, o Just TV é um canal feito para você, cidadão. Até a semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto